Chuva no telhado, o vento no portão E eu aqui, o quê? Essa solidão E fecho uma janela, tá frio no açúcar É só puxar! E eu aqui, sem o seu, eu não tenho força, vai você, vai, 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 vai E doido pra sentir seu cheiro, louco pra sentir seu gosto É igual o meu E vê se não demora, amor Oração tá reclamando, traz de volta seu carinho Eu tô aqui sozinho, aqui ou na dança Quem sabe eu quero viver assim, vem! E quando você chegar, eu quero ser, eu quero ser a toalha Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair, morral de amor Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver Quem sabe eu quero ouvir cantar bem forte disso E pensa em mim O que? Sai por mim O que? Sai por mim E pensa em mim Sai por mim Ou liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, eu te amo Eu quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino A resenha do Natan A felicidade Pra mim é você Joga a mão pra cima e diz em mim E pensa em mim Que era fim Gelo litoral Mandando em pista Bebê Ou chore por mim Ou liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Bebê E pensa em mim E chore por mim E pensa em mim Pra ele Não chore por 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 ele Obrigado.